O estádio de portas abertas com a presença de um bom público lembrou as competições na época em que o Azulão da Mantiqueira fazia a alegria dos torcedores. Mas antes do jogo principal, era preciso incentivar a molecada. As equipes infantis do Projeto Pro Vida e Grêmio Orin se enfrentaram em duas categorias diferentes. A equipe de Poços venceu as duas partidas, no Sub-11 por 9 a 1 e na Sub-13 por 4 a 2. Depois do jogo da moçada, foi a vez dos veteranos entrarem em campo. Os jogadores das rivais Caldense e Rio Branco aproveitaram para rever amigos e agradecer a iniciativa desse evento. Amarildo do Azulão lembrou os bons momentos do passado. O time naquela época formou, ninguém estava acreditando, a gente veio, pegou firme e não deixou o peteca cair não. Para mim é uma emoção muito grande, já joguei vários clássicos desse aqui, né, contra o Caldense, para mim é muito bom. Foi em 86 a 90, né, quando formou, na segunda divisão nós fomos campeão, né. Outro atleta que esteve presente foi Guará, que há 27 anos esteve em Andradas, no início do clube. Muita gente hoje só ouviu falar dessa turma que passou por aqui. A gente comenta sempre que o que fica, depois que a gente para, é a história. E feliz é quem tem história para contar. Então eu acredito assim, quem veio, viveu isso e quem presenciou, com certeza hoje vai estar matando a saudade. É importantíssimo, é relembrar os bons momentos de Débio, de Caldense e Rio Branco. E também joguei como jogador, como treinador de ambas partes. Sem dúvida que a gente possa fazer um bom espetáculo hoje, que possa, como é que se diz, ter as glórias dos passados de Rio Branco e Caldense. O jogador Souza fez história tanto pelo Rio Branco como pela Caldense. Nessa partida, defendeu as cores da veterana. Realmente mexe com a gente, porque vivi bons momentos aqui, momentos inesquecíveis. Outro profissional que também teve experiência nos dois times, foi Jota Amaral. Marcou época jogando pela Caldense e treinou a equipe do Rio Branco na época do futebol amador. Foi uma das melhores equipes que eu treinei assim, praticamente, quando era amador. No tempo do Marrequim, do Léo, desse pessoal, então é muito gratificante para mim. Silvinho, integrante da primeira equipe do Rio Branco, também relembrou a época em que o futebol era a principal paixão dos andradenses. Nós que alavancamos o Rio Branco e é um prazer ver tantos amigos aí, Itamar, o alemão mesmo que jogou comigo na Matonense, como campeão paulista. Eu acho que a amizade a gente tem que sempre preservar. E estamos aí, vamos fazer um belo espetáculo para quem está aí. Tomara que várias vezes possam manter isso aí e fazer vários jogos. Após recordações e abraços, hora do jogo. No começo da partida, prevaleceu o toque de bola entre as equipes. A equipe do Rio Branco teve mais oportunidade de marcar o gol, com belos lances. Ronaldo quase abre o placar nessa falta. O Rio Branco estava jogando melhor e Claudinho abriu o placar para a alegria dos torcedores no estádio de atacar. Termina o primeiro tempo com o Rio Branco vencendo a partida por 1 a 0 e a torcida gostando do jogo. Olha, um jogo bom, um jogo equilibrado. Com os jogadores da antiga, os veteranos, Rio Branco e Caldense. No início do segundo tempo, a equipe da Caldense volta jogando melhor. E depois dessa falta, Renatinho ajeita a bola e faz esse golaço, deixando tudo igual. O Rio Branco volta a tocar a bola e, nesse lance, quase passa à frente do placar. A Caldense teve a ajuda da trave. O Rio Branco passa à frente do placar com esse lance. Alemão faz a inversão da jogada e Zé Marcos faz esse belo gol. Gol! Gol! A Caldense teve a chance de empatar o jogo nesse lance, mas o jogador estava impedido. O empate da veterana saiu depois dessa falta, na área, onde o juiz deu pênalti. Fogueirinha bateu e deixou tudo igual, 2 a 2. Gol! 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 E aí, agora a presença desses ex-atletas, todos aqui de Andrade, do Rio Branco, os de fora, os atletas da Caldense, tudo prestigiando esse evento, esse público maravilhoso, lotando as equivancadas cobertas do estádio, o apoio, o apoio incondicional recebido da prefeitura. Legenda Adriana Zanotto